A Comissão da UAB quer censurar um quadro em nome da suposta defesa dos negros. É uma afronta à Constituição. É espantoso o que leio numa reportagem da Folha, eis a evidência mais escancarada de que o chamado pensamento politicamente correto é, na verdade, uma forma de censura. Qual é o caso? No Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, há um quadro, de autor desconhecido, em que um negro aparece açoitando outro, no tronco, com uma multidão à volta, pois não é que a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou um ofício cobrando que a obra seja retirada de galeria. Segundo a presidente do grupo, Carmen Dora de Freitas Ferreira, o quadro reforça o estereótipo e o preconceito enrustidos em muitas pessoas, que ainda nos dias atuais, têm a ousadia de se referir ao negro ou à negra afirmando vou te colocar no tronco, não, dona Dora, a senhora está errada. Está estupidamente errada. Aquela obra de arte que está lá retrata uma parte da história brasileira. O que a senhora quer? Esconder o que houve no Brasil, por mais dramático que tenha sido. O que incomoda tanto? O fato de que um negro está a açoitar o outro. Pois saiba que isso era comum. O trabalho de capitães do mato, por exemplo, que perseguiam escravos fugidos, era exercido por exigativos, que haviam obtido ou comprado a alforria. Muitas vezes, os senhores obrigavam, sim, negros a açoitar negros. A galeria em que fica o quadro é mantida pela CRIMESP, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, que classificou o pedido de censura, mas se comprometeu a substituir o quadro. Ora, se é assim, então a CRIMESP vai compactuar com a censura. Vejam o quadro Retirantes, de Cândido Portinari. Eis a expressão da fome, da miséria, da tristeza, da falta de perspectiva e de futuro. Será que os nordestinos deveriam se sentir ofendidos? Do mesmo autor, Lavrador de Café, em que se dá destaque a um negro forte, sim, mas com os pés descalços, e não com a outvez que pede o discurso militante. O discurso estético não deve ser tomado como manifesto político e tem de ser visto à luz do tempo em que foi produzido. Ou será que, agora, o negro na obra de arte terá de se parecer sempre com o Django, de Tarantino? Vamos mandar para a fogueira, deixem-me ver, Machado de Assis, além, claro, de Monteiro Lobato. Segundo a OAB, o pedido da comissão não representa posicionamento da entidade, uma vez não houve deliberação da diretoria ou do conselho excepcional da OAB SP. Nesse sentido, o presidente da OAB SP, Marcos da Costa, classificou, no entanto, a preocupação de compreensível, depende. O que é compreensível? O combate ao racismo é, entre outras coisas, uma obrigação moral. Patrulhar uma obra de arte em nome de uma causa é não apenas incompreensível como é inaceitável. Isso é censura, o que é repudiado pela Constituição brasileira. E o mínimo que eu espero da OAB é que defenda a carta magna do país. Por Reinaldo Azevedo